Atenção os moradores do Orochinho, desta região do bairro Novo Oeste de Três Lagoas, viu? Os moradores desta região têm a oportunidade de regularizar débitos com a Sanessu, bem como outros serviços e outros atendimentos. A empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, a Sanessu, está com o serviço de atendimento móvel ao consumidor no Orochinho. O objetivo é levar atendimento rápido para os moradores que precisam fazer regularizações ou atualizar cadastro de contas de água. A unidade móvel da Sanessu estará aqui neste local, entre o bairro Novo Oeste e o Orochinho, até a próxima sexta-feira, dia 24 de junho. Aqui nesse espaço, as pessoas poderão tirar dúvidas e até mesmo resolver a situação, alguma pendência com a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul. A diarista Solange Sena aproveitou o primeiro dia da unidade móvel para tentar resolver uma pendência com a Sanessu. Eu quero dar uma regularizada na minha água, ver se eu consigo fazer a transferência por meu nome, né? Porque quando eu entrei no apartamento, diz que a primeira dona abandonou, aí eu entrei, regularizei luz, condomínio, essas coisas, só que a água eu ainda não consegui. Então eu vou pagando aí, de vez em quando vem e corta. Então eu vou ver agora, né? Já tem seis anos que eu estou lá, vou ver se eu consigo regularizar, passar por meu nome certinho para não estar tendo esses problemas, entendeu? Eu estava no meu serviço, tive que voltar, aproveitar, né? Aí você perde dia de serviço, né? E diarista você sabe, você não trabalha, você não ganha, né? Aí vamos ver o que a gente consegue fazer. O síndico do condomínio, Cleide de Paula, no Orochinho, não tem débito para regularizar, mas sim reclamação da falta de água no condomínio. Tem faltado constantemente, eu não sei o que está acontecendo com a Sanisul, porque eu faço reclamação via computador, que a gente tem um canal, tem o 0800, 067, 6010, até já passei no grupo a todos os moradores. O problema é que a caixa d'água dá problema e fica faltando água no condomínio inteiro, e são 216 famílias. E a gente não sabe o que fazer, porque eu não sei o que acontece com as máquinas, que elas param, certo? Se os outros condomínios têm o mesmo problema que o nosso. O problema é que o tempo todo está faltando. O que eles alegam para vocês? Eles não dão explicação. Eles marcam o horário, está sendo atendido, só que feriado, dia de folga, e justamente nos horários que o pessoal vai trabalhar. Você entendeu? E nesse horário é muito difícil a pessoa sair sem ter uma água para a pessoa se higienizar. O atendimento da unidade móvel da Sanisul, no bairro Orochinho, é das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.